Música Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste Hala reunião com o Primeiro-Ministro no Membro Governo Balon Macanesan, Vice-Primeiro-Ministro, Ministro Comércio e Indústria Ministra de Finanças no Centro Logística Nacional Segunda-ne, onde discute com a situação rai-lar Lheu-lheu com a economia, nebemak horas, sai preocupação público-nian Sim, o Primeiro-Ministro me convida a Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste Hala-mai vice-presidente Basuntos da Agricultura A reunião com o Ministro Comércio e Indústria O Ministro de Finanças, Vice-Ministro de Finanças Vice-Permissos, Sr. Sen. Mariana Sanami Sabino O Ministro de Finanças, Vice-Ministro de Finanças A reunião com a situação de economia rai-lar Nebem-te, pode ser até na outono Harei previsões para o contexto futuro Numa situação atual Portanto, reunião com a reunião com a coordenação Com a Câmara Comércio A tarefa situação de economia rai-lar E a reunião, se se telmo se apresenta para o governo Quando o plano de investimento nebemak se realiza E atinam oin Harei previsões para a situação de economia rai-lar Harei para curto prazo Situação atual Harei para médio e longo prazo Medio e longo prazo Então, a maior vice-presidente O assunto sobre agricultura, pecuária, horticultura Pequenas e minhas empresas Também se prepara o plano de investimento E a produção rai-lar A cidade pode ser acompanhado Também se apresenta o primeiro-ministro Para que o plano de investimento nebemak se realiza E atinam oin E atinam oin E atinam a produção rai-lar Agora, a situação é real O que acontece Todo o rombote Todo o dezembro Não podemos ver O que é mais caro Que é janeiro, fevereiro Todo o que é maio, junho Mas ainda não tem plano O que atua agora Não temos preparação para o futuro Para que ele normalize o preço rai-lar Jorge Serrano informa Questão técnico Menos adubos Não falta tratamento Para o rai-sai-hanes Desafio nebemak durante ne enfrenta Horas de CCITL Iha on a solução balu O dia sae qualidade No quantidade de produção rai-lar E atinam oin Mateus Romário Aderito Simenez E ZMN E atinam oin